Olá, irmãos e irmãs! Hoje a Igreja nos convida a celebrar São João Maria Vianney, esse santo padroeiro dos padres, dos párocos. Por isso, nós vamos rezar pelos padres que fazem parte da sua vida. Procure, ao longo desta oração, lembrar do padre que te batizou, padre que te deu a primeira comunhão, padre da sua paróquia. Tantos padres que fazem parte da nossa vida, ou que fizeram parte da nossa vida, que nós precisamos lembrar também, rezar para que eles sejam verdadeiros testemunhos de fé e assim construtores do reino de Deus. Eu sou o Frei Marcelo, sou o Frei Carmelita e trabalho aqui nesta paróquia, a paróquia do Santíssimo Sacramento, a Igreja Santa Teresinha de Porto Alegre. E nós chegamos diariamente até você, até sua casa, chegando também até o seu coração, com este programa Uma Palavra para o Seu Dia na Rede Católica da Igreja. Ligue para nós, 041-3221-6060, dígito 1, deixe seu pedido de oração e torne-se um associado fiel. Vamos ser colaboradores desta obra de Deus. Pegue sua Bíblia, vamos meditar juntos a palavra deste dia. Hoje, ela é retirada de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 23. O texto diz assim, Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos, Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo? Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, temos esta referência, Pedro, como aquele que possui as chaves do céu, que une também o céu e a terra. Assim como nós lembramos do nosso Papa Francisco, que também tem esta missão, de ser esta união entre o céu e a terra, sempre nos catequizando, sempre nos mostrando o caminho que devemos seguir. E nós devemos ser obedientes às palavras do nosso Padre, do nosso Papa, para que nós possamos estar mais perto de Deus e assim nós possamos fazer esta experiência do amor de Deus, pensando como Deus, e não simplesmente como um ser humano, pensando nas coisas simplesmente da terra, as coisas desse mundo. Jesus nos provoca neste dia para que nós possamos superar essas realidades, reconhecer que Ele é o Salvador, o Messias, mas ao mesmo tempo que nós possamos pensar as coisas conforme Deus pensa. E aí Jesus começa a fazer este questionamento. Quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí eles começam a dizer várias coisas. Este Evangelho se repete por muitas vezes ao longo do ano, nós já meditamos várias vezes. E assim também Jesus se dirige àqueles que estão à sua volta e diz E para vós quem eu sou? E aí Pedro toma a palavra, sendo o representante dos discípulos e diz Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus se alegra com essa resposta, com essa profissão de fé e diz Felizes tu, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Veja que nós temos essas revelações, nós sabemos quem é Jesus, mas muitas vezes na prática, nós fazemos totalmente o contrário. Assim continua o Evangelho de hoje. Aí Jesus se alegra com aquela profissão de fé e começa a catequizar os discípulos dizendo que ele iria sofrer muito, que iria ser desprezado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, os mestres da lei. E aí Pedro novamente toma Jesus à parte e começa a repreender Jesus e diz a Jesus Deus não te permita tal coisa que isso nunca te aconteça. Veja que muda totalmente a resposta de Pedro. Antes, ele recebeu essa revelação dizendo Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas ele continuava pensando como um ser humano puramente e não aceitava o sofrimento do Cristo que carrega a cruz por amor a cada um de nós. Por isso Jesus chama a atenção de Pedro dizendo Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço porque não pensas as coisas de Deus mas sim as coisas dos homens. Veja que é necessário uma coerência entre a fé e a vida. Muitas vezes nós professamos a nossa fé, nós rezamos, nós nos colocamos diante de Deus, mas quando nós partimos para a parte prática da nossa vida a realidade ou defrontar com as pessoas, com as realidades ruins da nossa casa, muitas vezes nós não pensamos assim como Deus a respeito da nossa fé, daquilo que nós professamos, mas com o sentimento puramente humano. Vamos compartilhar a palavra desse dia? Vamos pedir a Deus a graça de nós viver santamente este dia rezando pelos nossos padres. Por isso convido você também a rezar comigo. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso por intercessão de nossa Mãe do Céu a Virgem Maria abençoe a cada um de vós abençoe as vossas famílias abençoe o Padre da sua comunidade em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo dia a todos e até o próximo programa.